Item 25, processo 4.500, 460, 2006, 2019. Análise do termo de intimação, 1008 de 2011, lavrado pelo SFG, uma proposta de aplicação de pena de revogação da autorização para a implementação, implantação e exploração da PCH Pinheiro, de acordo com o inciso 1º do artigo 11 da resolução normativa 63 de 2004. Diretor relator, doutor André Pepitoni. Senhores diretores, o processo é idêntico ao que acabamos de julgar o caso da PCH Itararé. Inclusive aqui também houve o atraso de 3 anos na emissão do órgão ambiental na autorização de corte de vegetação. Mas mesmo assim, depois de reunir todas as condições para implantar o empreendimento, a Eletro Sul, em sua última manifestação, alegou a inviabilidade econômica e financeira da implantação da usina devido ao preço do contrato e ela atrela isso ao forte avanço da usina eólica no país, nos leilões. Então, nesse sentido, vou passar direto à leitura do dispositivo de voto. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.000.4460.2006.19, voto por revogar a autorização para implantação e exploração da PCH Pinheiro, objeto da resolução 375, de 12 de dezembro de 2005. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A diretoria decidiu, então, também revogar a autorização para implantação e exploração da PCH Pinheiro, objeto da resolução autorizativa 375, de 12 de dezembro de 2005.